Bom dia pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal, aí o Pedro chegou para colocar as luminárias aqui na baranda. Fala bom dia aí Toninho! Bom dia pessoal! Vamos conversar o dia mais. Bom dia! A ressaca da segunda é brava né? É, pior que é. Vou colocar as luminárias na parede. Faltam umas coisinhas colocadas lá dentro de casa, umas tampinhas tomadas, umas coisinhas, aí vou mostrando para vocês. Ô Carlinhos, você achou a murcha? Eu estou apertando um pouco né? Você já colocou essa aqui gente? Eu até achei que tinha ficado meio alto, aí você falou que tem que ser assim porque quando mais alto que a areia mais... Ficou assim ó. Ficou só pôr o vídeo ali ó. Essa areia é a murcha? Canto o dia inteiro. Nunca vi cantar tanto assim ó. Essa areia é a murcha né Carlinhos? É. E aí já começou, a gente tá passando os fios aqui já, pra pôr mais um... Começamos a mexer nos fios aqui já, pra pôr aqui um com duas tomadas aqui, pra... Pra luminária e pra pôr mais uma... Como é que chama, gente? O refletor. Aí pôr o refletor também lá fora lá, aí fica uma tomada que tá da varanda e o outro pro refletor. Aí começou a bagunça, tudo pra cima, deixa eu tirar tudo pra mexer. Tá vendo? É tudo pra colocar ainda, deixa eu tirar tudo. Só baguncinho de novo. Vai passar, onde é que acaba a rua da sua casa ali, o açoto vai passar... Aí vai ser um pedacinho só pra falar. Aí fica bom demais, né? Que a gente tá vindo, né? Pouco... Pouco espaço de... Poucos metros de terra pra andar. Ele falou pra mim, ele... Ele... Ele não aluga essas máquinas de... De fazer asfaltas. Todas as máquinas. Enfim. Aí ela tá alugada... Tem uma tumba de máquina ali que tá banhando aqui na moeda. Bota onde ela vai. Acabando de lá, vai passar. E eles tamo pôr nos mexer lá, até que enfim... Já tá fazendo, tá? Já tá pôr nos mexer. Só que aquele pedacinho... Aquele pedacinho daquela pontezinha lá... Que eles não arrumam ali nem a pau, né? Ali, sabe o que aconteceu? Os homens daquele terreno ali... Eles pegaram e embargaram. Carlinhos, foi o que eu falei com você. Você viu o que eu te falei com você? Eles embargaram ali porque tá chegando o terreno ali. Aí só fazia o ciência... E agora... O meu choque... O meu choque... O meu choque... Quer desligar? Não, aí eu vou precisar testar que talvez vai ser isso. Liga lá pra mim. Mas eu comentei com o Carlinho e Toninho... Que devia ter sido isso... Pelo não ter terminado aquele dado... Que o pessoal deve ter embargado. O que eu segurei pra você? Eu tô com medo de que... Fazer um pouquinho aqui, gente... Pra terminar ali, ó. Mostrar pra vocês. A gente já colocou a azul luminária aqui já, ó. É de lá também, ó. Aí eu vou mostrar na outra varanda que eles tão colocando lá. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, tá? Acho que não é... Bater a cabeça e não dá. Não. Porque se você quiser tirar... A gente já tá colocando a de cá aqui, ó. A corrente aqui e não levanta não. Colocando a luminária agora nessa parte aqui, ó. Toninho, eu acho que tá... Não deu pra ficar no meio certinho, certinho, gente. Porque senão vai ficar mais baixo. Não. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? A gente já colocou o terceiro já, ó. E esse aqui, ó. É diferente lá do... Da varanda lá. Porque lá eu já tinha ganhado mais tempo. Aí eu coloquei lá, de parede. E esse aqui já é pendente, ó. Aí já tá os três. Vamos ver se for esse cara aqui também. Eu tenho que colocar um metro e quinta nesse trabalho, hein? Vamos ver. Agora a gente vai colocar um aqui, gente. Deixa eu passar pra cá aqui. É... Vai pôr diferente de lá, né? É porque aqui é mais largo. Aqui é a varanda mais larga. Pode ser. Pode ser. Okay, agora um... Tem? Tá bom, né? Tem fazenda pôr aí. атowego. Manó. himm. tem? Hebe53? tem? Tem? Tem. Tem gente que sabe aquela lixa fininha, mais fina, tem bastante, tem gente que usa ela assim, um pouquinho de leve, só para ali, porque a não ser passar com ele é dano. É, dá um pouquinho meio caroquinha, aí eles passam, mas não precisa não, é só o rosto. Depois que eu passei a cera lá, Toninho, no fogão com o seu dedo, ficou bem lisinho, ó. Desse aí, Toninho, igual esse? É. Ah, gostou então? Gostou. Ah, eu gosto mais assim, rústico, porque... É. 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 Mais um já colocado, gente. Essa aqui, gente, que eu vou pôr é diferente, porque eu vou dividir o ambiente aqui, que eu vou fazer uma bancada ali para dividir a cozinha, e essa aqui, gente, foi a minha nora que me deu a Rafaela, aí ela sabe que eu gosto dessas coisas mais antigas, rústicas. E aí, comente aí, gente, se vocês gostaram, ficou bom. Então, é diferente do de cá, gente, mas só que vai ficar um outro ambiente, acho que não tem problema, não, fazer a divisória. Pessoal, também? Não estou apertando aqui, hein? Esse aqui que segura o vídeo. Ô, Cláudia, estava pensando, passou aqui por cima da pele e vencer o milho aqui, a grita dele. O que que dá agora? Onde que será? Quando passar aí, né? Aí, já sai em cima da roça, né? Vou mostrar para vocês, a gente está colocando o refletor lá em cima, trocando que o outro estragou, ó. Gente, vou finalizar o vídeo aqui, ó. Não deu para mostrar ele terminando o resto do serviço aqui de tarde, porque eu tive que plantar os bandiocos, um monte de coisa lá, e vinha chuva. Enfim, eu tive que parar. Aí, ficou assim, gente, ó. Esse aqui ficou sem colocar, porque faltou, o parafuso estava pequeno, deu. Aí, colocou ali, ó. A bagunça está feia para chegar para limpar tudo de novo. Eu estou indo embora, não vai dar para fazer mais nada. Ó, tudo está acima. Aí, está vendo o que estava sem? Colocou. Quer ver mais? Esse aqui também, já deixou no jeito aqui, só falta trazer parafuso também, porque também o parafuso estava curto, não deu. Peraí, meuzinho. Aqui na sala, gente, o único que estava sem terminar era esse aqui, que eles colocaram de seis, que eu colocaram bastante lá para fora, e foi dividido depois em individual, né? Aí, colocou aqui com seis. Isso até é sujo, tá vendo? Também está mexendo, sujou. Depois tem que estar na limpada. E eu vou mostrar ali fora para vocês como é que ficou. Ó. Esse aqui, ó, essa lâmpada não vai ficar aqui não, gente. Essa não combina nada. É porque é um que tinha aqui. Aí, a gente vai comprar outro e... para colocar no lugar aqui. Deixa eu ver se dá para ver direito. A qualidade não dá para ver muito bem, não. Repara não, gente. A bagunça está feia, viu? Mexendo aqui. Agora estou indo embora, não deu para terminar. As lâmpadas também, vai trocar tudo. Vai trazer tudo pequenininha para colocar aqui dentro, para embutir. Não vai ficar feio. Fiz uma colheita, gente. Amendoinhas, pimenta, umas coisas aqui, mas... Eu queria fazer o vídeo da colheita, mas não deu também não, né? Cadê o urucum? A carne já guardou? Já. Aí, já... Guardou o urucum, restrenha essa pimenta com marim. Mas... Não deu nem porque vinha chuva e eu tive que entrar correnta. A gente estava tarde. Ó. Aqui ficou assim. Já colocou. Deixa eu ver. Acho que dá para ver direito. Não dá para nem para ver muito bem, não. Ó. Aí colocou... Aqui. Colocou uma outra lâmpada ali. Depois vai virar ela para o lado de fora, lá, gente. Para criar aqui no fundo. Ó. Deixa eu pausar aqui que eu vou levar na frente para você ver o mais serviço que ele... Aí também aproveitou. A gente já trocou o refletor também que estava estragado. Que ele... É difícil trocar que estava no alto. Tá vendo? Ah. Deixa eu ver se eu passo aqui para você ver melhor. Lá no... Na áfora. E deixa eu ver o que mais aqui. É essa antena que colocou lá em cima e já instalou também. Aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Aí fica com Deus. Até o próximo vídeo. Quem quiser... Quem puder deixar um like. Um comentário que é muito importante para o canal. Tchau. 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 Tchau.